E aí gente, tamo ao vivo, o City dentro da BGS, olha isso aqui ó Vazio cara, ela abre daqui uns 40 minutinhos E eu vim aqui mostrar pra vocês exclusivamente o stand da Kinoplex Que tem os cosplays, então o cosplayzono da Kinoplex tá bem pertinho aqui da entrada E eu vou mostrar tudo pra vocês Então pessoal, seguinte, recebi aqui algumas dúvidas O pessoal tá chamando de safadinha, por causa da saudade da piroca Que absurdo! Agora você pode falar essas besteiras, olha que legal, tá melhor a coisa Estou livre! Ó, vamos lá pessoal, seguinte, informações muito importantes que eu preciso dar Primeiro, ah, me fantasiei, estou eu aqui pra chifre de cosplay, certo? Quero participar do concurso, por que eu participaria do concurso de cosplay? Porque vai ter prêmio, vai ter brinde e vai ter um ano de cinema grátis do Kinoplex Pro vencedor Pro vencedor do concurso, que vai rolar todo dia Às 16 horas aqui mesmo Às 16 horas eu sei aqui, então, ah, sou o cosplay, como faço? Vamos lá, amor Você chega entre 1 e 15 horas, isso é importante, não pode ser antes nem depois Entre 13 e 15, porque a gente é militar, chique Tá bom, então entre 13 e 15 Você chega, aí você vai passar aqui, ó Aqui tem a área do cosplay Kinoplex, ó Ali é a frente americana, deu a volta, Giovana aqui ó, se esfregando no negócio Você vai passar, e aí desse lado aqui, você vai fazer a inscrição É nessa parede, tá? Chega ali Faz a inscrição A inscrição, então, vai ser nessa parede preta Exatamente Tranquilo, mano? Aí você vem aqui Nesse guichê e se inscreve Faz a inscrição Entre 13 e 15 horas E aí fica de olho, porque 4 horas, 16 horas, começa o concurso O concurso que é lá na frente E que vão ter jurados Jurados profissionais Isso é etapa 1 da coisa Exatamente Etapa 2 Depois do concurso, tem jogos no palco Os quiz É quiz sobre cinema, então vai ter perguntas sobre filmes e tal São mais de 100 pares de ingressos por dia Aqui em cima É muito legal esse sentido que o Kinoplex tá fazendo pra parte do cosplay Muito incrível É muito bacana Tem eventos que tem a Blizzcon Mano, Blizzcon ela é movida pelos cosplays A Comic Con A própria Comic Con A Comic Con A Blizzcon tem uns cosplays incríveis A gente vai ver se o Daniel levar a gente É nóis, Daniel Daniel a gente tem Daniel, a gente te ama Agora, a Comic Con é movimentada por cosplays É incrível E aí você vê a pessoa não só ir lá atrás da fantasia, né? Se caracterizar Mas entrar no personagem O próprio Deadpool que a gente viu aqui, né? É você ir lá e falar com ele Isso é muito louco Quem não quer ser o Deadpool? Quem não quer ser Wolverine? Eu quero ser Wolverine Wolverine? Sério? Sério Ele é muito triste O que você acha? Nossa, a vida dele é uma merda Eu não acho ele triste Eu acho ele solitário Que é bem diferente Ó, vamos ver o seguinte Manda aí nos comentários Que personagem vocês gostariam de ser? Isso, legal Gostei Muito obrigado por ter liberado esse tratamento Vocês que assistiram Não é gravada live O War Machine não estava aqui não Gente, obrigado Eu vou fazer mais live Eu vou conferir a minha previsibilidade Vou ligar o 4x3 Então vai rolar mais live Show Distance Deixa eu tirar pra aqui Só uma hora carregando seu ar Eu vou ter mais prazo Obrigado, pessoal Luz e vamos Live Já me desce Antes da hora Você só vem aqui Compartilha Deixe seu like Bom, gente Deu um choque de horário Que os empatinhos não conseguiam vir Para ir a Pinoplex Então vim eu mesma Eu pintei por hoje Olha aí E vê se você gosta Deixe seu like Com você as vencedoras No concurso E olha que incrível a fantasia A primeira pergunta é Não, hoje vem a fantasia Quem fez? Você comprou? Então, eu contei com um cultureiro Do Rio de Janeiro O Gabriel Acasso Ele é muito bom cultureiro E a arma foi feita para sair do ar Muito legal E a inspiração veio não Você gosta muito do personagem? Eu gosto muito do personagem E assim Eu fiz quatro vezes Eu fiz o primeiro quadro sem Que legal Primeira vez Primeira vez Que horário De fazer o quadro sem Porque essa personagem Ela representa Muito para mim Ela representa a atividade total Com certeza E você gosta do jogo? Imagina Como você seja Tá viciada Obrigada Vim, parabéns Gente, eu tô aqui com outro vencedor E olha o que a gente faz de novo Muito legal E quem fez essa casela? Então, eu mandei fazer Demorou uns três meses Para ficar de conta Depois eu peguei para um eventinho Que teve assim Numa escola lá em Campinas E trouxe E eu fiz mesmo para a BGS Que legal E a primeira vez Você tá com isso? Eu gostei da BGS Nossa, você tá Tá muito feliz Um ano de cinema agrado Muito feliz Obrigada Amiguinha O que eu tô dando? Bom dia Estou virando mais uma noite Aqui de edição Para que esse vídeo Saísse para vocês O primeiro vídeo da BGS Vai ter uma cobertura Sobre outra parada Mas eu queria aqui Agradecer aqui no Aplex Pela oportunidade Eles me ajudaram Com uma estrutura incrível Me deixando entrar antes Me deixando fazer live E também me dando a oportunidade No caso ainda da Giovanna Porque eu não consegui Estar ali presente Nesse momento do concurso Mas conseguimos trazer Essa cobertura Eu acho que a minha maneira De incentivar o cosplay É realmente mostrando Para vocês o tão legal Que é isso É uma parada que pega Muito forte realmente No mundo inteiro Seja em Comic Con Seja em BlizzCon Seja na E3 O cosplay ele é muito presente É quando o personagem Ele deixa de sair Ali daquele mundinho Dentro do videogame E quando ele vem Para o nosso mundo Não só do videogame Do filme Da série Que seja Mas ele sai dali E a gente tem como Ter uma foto Tem como a gente tem um contato E ainda se você quiser Virar um cosplay Tem como você ser Aquele personagem Por um tempo Então isso é muito legal Essa iniciativa da Kinoplex é muito foda E eu realmente Fico muito feliz De ter te dado a oportunidade De divulgar De trazer esse trabalho Aqui Porque realmente é um trabalho Incrível Enfim Estou terminando aqui Esse vídeo Se você gostou E se você teve interesse Se você é cosplay Por favor Conta aí nos comentários É muito legal Que você compartilhe A sua aventura cosplay Com todo mundo E é isso aí Muito obrigado Kinoplex Muito obrigado a você Que assistiu Estamos indo para a PSS Esse vídeo vai terminar De... Meu Deus 7 horas da manhã Eu não vou dormir em nada Então eu preciso terminar logo Heróis meus queridos Vejo vocês hoje lá Tem mais um dia Brofish Um beijo Até a próxima Fui Tchau